Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride with Sloan, espero que esteja tudo aí com vocês, deste lado está tudo ótimo. Meus amigos, hoje tenho um vídeo muito bom ver para vocês, vim aqui até às fragas de São Simão, que é o distrito de Castelo Branco. É pá, vocês vão ver estas imagens, vocês vão gostar muito desta natureza, está fantástica, vocês meninos. Vamos lá ver a natureza, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.